Eita! Hoje eu estou tão feliz com o emprego que manda a dupe da rua para mim. Feliz para eu, que dá o seu nome de ter dinheiro para comprar as coisas. Essa coisa está boa? Está boa. Boa? Capricha, disse que trabalho está difícil. Eu sou de responsabilidade, eu garanto. É claro que é, mas tu não me falou ainda de que é o emprego que manda a dupe da rua para tu? É de fazer, vem aqui para a loja que aqui não resolve qualquer problema. O seu emprego está certo aqui, venha que não se incomoda. Mas está bom. Vamos trabalhar e ganhar dinheiro. Eita! Que coisa boa! Graças a Deus. Não, o seu nome tem um dinheirinho para comprar as coisas. Tchau, Dona Maria. Eita, mas rapaz, você nunca viu um povo dar trabalho direito. Não paga ninguém, rapaz. Eu vou até olhar aqui, como é que está essa pasta. Poxa, está boa, rapaz. Mano, a dope não vai receber nada, amor. Não. Não é ela não, de jeito não é possível uma coisa dessa. Agora, pifou, agora dá noça. Poxa, mas vou receber. Tem que receber, mas tem que receber mesmo. Estou de casa. Poxa, que é tudo que ela não entra? Poxa, eu estou trabalhando aqui. Trabalhando, o que é? De cobrador. Eita, de cobrador, coisa boa, não é? E tem uma coisa aqui, eu vim lhe cobrar. Cobrar o que? A eu? Poxa, eu vim lhe fazer um pedaço ainda. Que coisa? Comprar na loja de Mulher de Pedro, rapaz. Sim. Cidado? Poxa, não é possível uma pedaço não. Sim, eu comprei. Olha, aqui olha. Controlei, meu chico. Olha, sete vezes, de sete cento e sete. De cento e sete. Não, está errado, está errado. Está errado não. Está errado, é de cento e sete a prestação. Até tu sabe disso aí, né? Sei que foi o que eu criei. É que todo mundo tá lá na minha cabeça. Mas vem cá, peraí. Tu sabia que eu cheguei com as compras em casa? Tu viu? Eu sabia que a vizinha dela que você estava comprando, rapaz. Ô, Xaninha. Não é possível. Foi o jeito que eu arrumei na loja. Foi o primeiro número que saiu. Sim. Claro, vou pagar com o seu salário quando você receber. Vou pagar com o salário meu, Xaninha. Mais ainda. Você conversa logo com ele. Desculpa. Eu já estou morto de vergonha. E ele está naquela loja agora. Não, meu filho. Você não está morto de vergonha. Todo mundo deve ser morto de vergonha. Você pega meus cartão. Receba e desconte logo que eu não tenho salário. Eu não trabalho. Você está acabando com meus cartão. Vai comprar. E eu sem saber de nada. Vai comprar. E aí, tá. E aí, tá. Por que tu não comeu mais eu que eu comprei? Ei, por que tu não comeu mais eu que eu comprei? Eu fiquei com a porta na praça. Por que tu não comeu mais eu que eu comprei? Arrumar um prêmio para nós. Escuta. E você comeu mais eu que eu comprei. Aquela carne pequena que eu comprei. É pequena e tudo. Meus cartões que eu comprei. Lembra que tu certava 10 dias. Faz uma coisa. Eu disse a minha que eu vou fazer para você. Trabalhar. Vai trabalhar, vai. Vai se vai trabalhar. Receber mais dinheiro. Me desconto quando receber. Eu vou mesmo que é o jeito. Mas sabe uma coisa. Eu estou com vontade de chegar lá. Eu não queria mais trabalhar. Aí é pior. Muito de vergonha. Eu não sei. Que vergonha. Que vergonha faz coisa pior. Tudo é que nos bairros paga. É o menos é coisa de comida. Obrigada. Vai pagar sempre o seu salário.